Faz anos que durante as minhas pesquisas sobre cinema eu me deparo com um termo em inglês que sempre me deixou meio confuso, Character Actor, que em tradução livre seria algo como ator de personagem. É uma expressão que não usamos em português e que, até onde eu pesquisei, não tem uma tradução muito equivalente para o nosso idioma. E lá estava esse termo sendo associado a vários artistas que interpretaram personagens memoráveis, ainda que a gente não se lembre muito bem do nome desses atores. Mas eu ficava sempre me perguntando, como assim ator de personagem? Tecnicamente todos os atores interpretam personagens, então, não é um termo redundante? Pois bem, alguns dias atrás, mais uma vez, essas palavras apareceram na minha frente e eu pensei, ok, já deu, é hora de descobrir de uma vez por todas o que raios significa Character Actor. E o que eu descobri foi uma expressão que, apesar de confusa, também pode nos ensinar muito sobre atuação, sobre a carreira de atores em Hollywood e sobre como artistas menos famosos podem nos impressionar tanto quanto as maiores estrelas do cinema. As primeiras vezes em que eu me deparei com a expressão Character Actor, eu tentei entender o sentido pelo contexto. E me parecia que a expressão falava daqueles atores que ficam famosos por interpretar personagens peculiares e extravagantes, seus Johnny Deppes da vida, suas Tilda Swintons, suas Helena Boham Carters. Mas depois eu comecei a ver o termo ser usado também pra falar de outra coisa, de atores que costumam pegar papéis coadjuvantes, aquelas pessoas que você viu mil vezes nos filmes, mas cujos nomes você nunca memorizou, restando somente bater o olho no rosto e ter a clássica reação, ah sim, aquela pessoa, claro. E foi aí que eu comecei a ficar confuso com esse tal de Character Actor. Afinal, qual é o sentido verdadeiro? Pois essa confusão é normal. Porque quando você pesquisa, logo você vê fontes assumindo que o termo é sim meio nebuloso, mas que ainda dá pra tentar definir o conceito em linhas gerais. Então, afinal, isso é usado pra falar de atores que fazem personagens diferentões ou pra falar de atores coadjuvantes marcantes? A resposta é um pouco dos dois ao mesmo tempo. Basicamente, Character Actors são aqueles atores que costumam fazer personagens peculiares, extravagantes, inquietantes, chamativos de alguma forma, só que em papéis secundários. Para ser Character Actor, tem que ser pitoresco e coadjuvante ao mesmo tempo. Vamos retomar o exemplo do Johnny Depp. Ele faz personagens pitorescos, mas não como coadjuvante, ele é a estrela principal, e é por isso que ele não é chamado de Character Actor. Já aquele artista que faz participações pequenas demais, também não são chamados de Character Actors, porque esses papéis não tem substância o bastante pra serem marcantes. Não, os Character Actors estão na intersecção entre os dois mundos. Artistas que fazem personagens memoráveis o bastante pra se destacarem como coadjuvantes, mas sem terem o mesmo destaque e prestígio das estrelas principais. E assim você encontra diversos nomes e rostos que servem de exemplo. Eu penso, por exemplo, no Eric Roberts, que já fez tantos papéis secundários, muitas vezes de cara malvado, e ele sempre chama a atenção por ter uma presença dramática forte. Mas ele nunca chegou a ser uma grande estrela como a irmã dele, a Julia Roberts, ou então a filha dele, a Emma Roberts. Outro ator que muitas vezes deixa a gente inquieto quando aparece é o John Carroll Lynch, que se destacou fazendo Homens Suspeitos ou Assassinos. Também tem a categoria dos personagens estranhos. Eu penso muito no Tim Blake Nelson, que fez vários homens peculiares. Ou no Ralph Innocent, que foi de pai fundamentalista a padre de filme de terror, passando por criaturas místicas também. Falando em criaturas, não tem como esquecer do Doug Jones, que se especializou em se transformar em monstros e seres fantasiosos, seja com os filmes de Guillermo del Toro, como Hellboy, O Labirinto do Fauno e A Forma da Água, ou com séries, como Star Trek Discovery. Tem também aqueles que se tornaram famosos por serem engraçados. É o caso da incrível Jennifer Coolidge, que está sempre em papéis secundários, mas você não esquece dela jamais nessas produções. Seja com American Pie, Legalmente Loira, ou mais recentemente na série White Lotus. Tem também a Judy Greer, que nunca é a grande estrela da comédia, mas ela sempre diverte e complementa bem os protagonistas. Ou então o Luis Guzman, que traz um carisma enorme para os seus papéis, mesmo quando ele não está fazendo comédia. Entre muitos e muitos outros exemplos. Olhando assim, pode parecer que atores classificados como Character Actors sempre fazem o mesmo tipo de personagem, na prática conhecida em inglês como Typecasting, um conceito ao qual eu já dediquei um vídeo inteiro aqui no canal há alguns anos atrás. E por mais que isso seja mesmo comum, também tem vários atores chamados de Character Actors que demonstram versatilidade para se destacar em diferentes gêneros e arquétipos. A Anne Dowd, por exemplo, é assustadora como uma figura de autoridade tirânica em The Handmaid's Tale. Mas ela também convence muito bem como uma enfermeira doce em O Exorcista, o Devoto. O Brian Tyree Henry se destacou como coadjuvante na comédia Atlanta, mas ele se sai bem em dramas e no suspense. Tem também o incrível William H. Macy, que sabe ser caricato quando a comédia exige isso dele, mas também traz peso dramático poderoso quando precisa fazer papéis mais sérios como em Magnolia. Talvez por isso ele seja tão bom em produções que misturam esses dois mundos com histórias tragicômicas, como Fargo, dos irmãos Coen. O que demonstra como muitos desses artistas coadjuvantes conseguem roubar a cena de alguma forma, não importa com qual tipo de performance. Mas se tantos desses atores conseguem chamar a atenção com boas performances uma e outra vez, como é que eles não crescem a ponto de pegar papéis principais? Pois isso pode acontecer sim. Talvez o melhor exemplo seja o Gary Oldman, que foi ganhando fama com papéis secundários impossíveis de ignorar até se tornar uma estrela grande o suficiente para ser protagonista de diversas produções. O Steve Buscemi é outro ótimo exemplo. Durante anos ele foi visto como um dos principais character actors de Hollywood, fazendo personagens peculiares e marcantes sempre na posição de coadjuvante. Até que ele foi escalado para interpretar o protagonista Nucky Thompson na série da HBO Boardwalk Empire. Tem também o Paul Diamante, que sempre se destacava, fosse como vilão de comédia ou como coadjuvante dramático, até ele ir pegando papéis cada vez maiores e de mais prestígio, culminando no recente Os Rejeitados. No qual ele foi o ator principal e pelo qual ele recebeu a sua primeira indicação ao Oscar de melhor ator. E no meio dessa história tudo tem também quem brinque dizendo que tem certas estrelas de Hollywood, aquelas que realmente pegam os papéis principais, que no fundo tem uma alma de character actor. Um dos exemplos mais citados é o do Brad Pitt, que fez carreira como uma das grandes celebridades da indústria, mas que com frequência pega papéis coadjuvantes e extravagantes e que acaba brilhando com esses personagens. Seja como um ativista estranho em Os Doze Macacos, como um personal trainer engraçado em Queime Depois de Ler, ou como um dublê misterioso e perigosíssimo em Era Uma Vez em Hollywood. Então já vimos que atores classificados como character actors não costumam alcançar o mesmo status das maiores estrelas de Hollywood, mas ainda assim muitos deles constroem carreiras longevas na indústria. Afinal, eles costumam ter menos cenas para gravar do que os atores principais. Por isso, enquanto os protagonistas podem passar meses no mesmo projeto, os coadjuvantes muitas vezes conseguem concluir o trampo bem mais rápido e partir para novos projetos. Aí quando esses artistas se destacam a ponto de serem chamados de character actors, eles passam a ser vistos como profissionais que já se provaram como ótimos atores, mas com mais disponibilidade de agenda. E é assim que vários desses artistas conseguem se manter em Hollywood com um trabalho atrás do outro. Eles podem não se tornar os nomes mais famosos do mundo, mas conseguem se manter fazendo o que amam. Mas vem cá, como será que esses artistas se sentem ao serem chamados de character actors? Afinal, esse é um rótulo que pode passar para muitos a impressão de que eles são artistas da segunda divisão, entre aspas. Bom, obviamente as reações variam de artista para artista. Temos o caso, por exemplo, da Margot Martindale. Como aponta o artigo do estúdio Binder, a Martindale é uma atriz de papéis coadjuvantes que sempre se sai bem neles. E ela não parece se importar tanto em ser chamada de character actress, já que ela topou fazer várias participações na animação Bojack Horseman, na qual ela interpreta a si mesma, sempre sendo chamada pelos demais personagens por esse rótulo. Já outros podem achar esse termo incômodo, compreensivelmente. Foi o caso da já mencionada Ann Dowd. Em entrevista ao Screen Daily, ela conta que se chateou quando um ex-agente lhe disse que ela sempre seria uma character actress. Mas a reação dela foi de se sentir subestimada. Como ela reconta, Eu lembro de pensar, você acabou de impor um limite em algo que você não tem o direito de limitar. Mas hoje em dia, depois de décadas atuando constantemente em Hollywood, ela parece não dar mais tanta bola pra esse rótulo. Na mesma entrevista, ela finaliza dizendo, pode chamar de character actor ou do que quiser. Está tudo bem, estou fazendo o trabalho que eu amo. O que essa visão de bastidores nos revela, então, é a verdadeira natureza desse termo character actor. No fundo, isso nada mais é do que uma expressão mercadológica. É algo que reflete muito mais como a indústria de Hollywood classifica os profissionais de atuação, como ela tenta categorizar artistas em caixinhas convenientes pra otimizar a escalação de elenco. Essa é estrela, essa é character actor. Então são esses os papéis que vamos lhe oferecer. Agora, pra além desse contexto, eu não vejo muito motivo pra eu ficar usando essa expressão. Quando eu analiso e critico filmes e atores, não me dá vontade alguma de rotular alguns desses artistas como character actors. Em primeiro lugar porque o termo em si é difícil de explicar e de traduzir pro português. E em segundo lugar porque, no fundo, esse conceito ainda me passa a impressão de estar relegando artistas a uma classificação secundária sem necessidade alguma. Como se estivéssemos colocando essas pessoas pra comer na mesa das crianças no mundo da atuação. Não, pra mim não tem muito valor criar esse tipo de divisão. Me parece bem mais produtivo enxergar todos esses artistas como atores e pronto. E a partir daí, falemos de suas qualidades e defeitos, de seus bons e de seus maus papéis. Tendo dito isso, eu não nego que explorar o significado de character actor tem o seu valor também. Por mais que eu não queira incluir esse termo na minha lista de palavras frequentes, eu admito que ele pode nos ensinar bastante. Pois ele revela muito sobre como a indústria de cinema mais famosa do mundo opera e como ela enxerga parte dos seus profissionais mais importantes. Sem contar que ver quais artistas são constantemente classificados como character actors é algo que chama mais atenção pra eles. Durante a pesquisa pra esse vídeo eu me peguei pensando várias vezes, caramba, realmente essa pessoa tá sempre mandando bem e a gente mal fala dela. Então esse é um exercício que incentiva sim a gente a apreciar mais alguns artistas sobre os quais a gente não costuma pensar tanto, sendo que vários deles merecem esse holofote. Sem contar que essa história toda também nos faz reavaliar nossas ideias sobre o que é ser um ator de sucesso. É fácil a gente pensar que os atores bem-sucedidos de Hollywood são somente aqueles que se tornam as grandes estrelas famosas no mundo inteiro. Mas aí a gente vê como muitos atores de papéis secundários não só marcaram as nossas vidas com o cinema, como também conseguem se manter na ativa por anos e anos, ainda que não virem as maiores celebridades do mundo. E se o objetivo for viver da arte que lhes alimenta a alma com personagens que ficam na memória do público, quem disse que eles não são bem-sucedidos? Só sei então que foi um alívio finalmente ter me aprofundado nesse termo do character actor que me confundiu durante tantos anos. Mesmo que seja pra no final eu chegar à conclusão de que eu não sou tão fã assim dessa expressão. Pois é, valeu a pena porque expandir o glossário cinematográfico é sempre bom. Mas acima de tudo essa foi uma investigação que me fez parar pra pensar muito mais sobre artistas e performances aos quais eu nunca dediquei tanto tempo assim, ainda que eles tenham me encantado várias vezes ao longo da vida, o que é uma baita prova de que muitas das nossas memórias mais queridas com o cinema, muitas vezes vem de pessoas que a gente só reconhece pelo rosto. Quem sabe seja a hora de começar a decorar esses nomes também. Tem um valor mensal, aí você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entreplanos no Apoia-se e ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e o nosso CineClube Entreplanos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Pra fazer parte dessa comunidade e ter acesso a isso tudo é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.